Perdeu, 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 quem nunca ouviu, né, aqui no nosso DF Alerta, porque vagabundo adora falar isso. Era tudo que três vagabundos falavam antes de cometer uma série de assaltos. Eles só não contavam com a agilidade da polícia que deram de cara, de cara com eles, que deu de cara com eles. Quem perdeu agora, hein? Quem perdeu agora? Fica me contar, ô Peba, quem foi que perdeu agora? Vamos ver na tela? Nessa hora parou um cadete da frente do meu carro e saiu dois meliantes com a arma e pediu pra gente sair dentro do carro. Perdeu, perdeu, perdeu. Desceu só um, aí falou perdeu, perdeu e puxou o telefone no meu bolso e entrou no carro e saiu. Nesse momento você estava com o seu filho nos braços? Com o meu filho e com a minha mãe. Quantos meses tem seu filho? Tem um ano e três meses. Eles já tem passagens por roubos de veículos, roubos de transeuntes e um deles até por homicídio. Um trio acreditou que poderia fazer um arrastão em Ceilândia, depois em Braslândia e cair aqui pra Águas Lindas, como se nada tivesse acontecido, acreditando que não iam ser presos pela polícia. Mas eles acharam errado, porque o GPT do batalhão já estava na cola deles. Três foram pegos, um maior e dois menores, além da arma que eles usaram pra ameaçar as vítimas. A primeira vítima foi o motorista de aplicativo que estava usando este carro. Foi por volta das sete horas, sete e meia da noite. Ele pegou uma corrida na Ceilândia, local onde foi abordado pelos criminosos, que chegaram neste veículo aqui, esse cadete branco. O passageiro colocou três paradas. Nós fizemos a primeira parada, que eles estavam recadando dinheiro de uns produtos que eles tinham vendido. E na segunda parada, a moça desceu. Nessa hora, parou um cadete da frente do meu carro e saiu dois meliantes com a arma e pediu pra gente sair dentro do carro. Perdeu, perdeu, perdeu. Os dois assaltantes que desceram do veículo e renderam o motorista de aplicativo e um dos passageiros são menores. Um tem 16, o outro tem 17 anos. Já o rapaz que estava na direção do cadete tem 18 anos. Os dois menores, um estava com um revólver, o outro com uma faca. De Ceilândia, os criminosos foram pra Braslândia. Eles pegaram a BR-070, depois a 180. E lá em Braslândia, fizeram outras três vítimas. Uma delas é uma jovem que estava com o filho nos braços quando foi rendida por eles. Estava com a minha mãe, aí a gente estava indo no mercado, aí eu tinha esquecido uma roupa, aí eu voltei pra pegar e aí eu fui abordada por eles. Desceu só um, aí falou perdeu, perdeu e puxou o telefone do meu bolso e entrou no carro e saiu. Nesse momento você estava com o seu filho nos braços? É, com o meu filho e com a minha mãe. Quantos meses tem seu filho? Tem um ano e três meses. Depois que eles fizeram o arrastão que eles queriam, os três, dois no palio vermelho e um no cadete, vieram aqui pra Águas Lindas. Só que a informação deste roubo já estava irradiado pela polícia militar. O dono do veículo que foi roubado lá em Ceilândia tinha rastreador e aí informou a polícia militar de Águas Lindas sobre a localização do veículo. A polícia militar fez a abordagem, localizou esse veículo e conseguiu identificar e capturar os três indivíduos que tinham praticado esses roubos. Um deles maior de idade e dois menores. Foi localizado o carro roubado, os aparelhos celulares também subtraídos, uma arma de fogo, revólver calibre 32 e uma faca, que foram utilizados na grave ameaça. O local onde os três pararam é justamente em uma casa que eles teriam deixado. A arma e os aparelhos celulares das vítimas, depois que eles cometeram o crime no lote, mora o cunhado de um dos menores, que segundo a polícia, também tem envolvimento com o crime. Os dois menores e o maior foram apresentados aqui, nos ciopes de Águas Lindas e ficaram à disposição do delegado. Devem responder pelo crime de roubo. Eles são daqui de Águas Lindas, eles já têm passagens por roubos de veículo, roubos de transeuntes. E um deles até por homicídio, quando era menor de idade. Def, alerta, falou? Tá falado. Tá falado. Tá falado.